A cada dois minutos, cinco mulheres são agredidas no Brasil. Violência contra a mulher é crime. Denuncie. O Ministério Público quer ajudar você. Ligue 180. A Fundação Luzia Tejada apoia essa causa. Mais de 1.500 professores decidiram, após votação em Assembleia Geral, manter a greve do magistério, que já dura 81 dias no Rio Grande do Sul. Conforme informações, foram 838 votos contra e 782 a favor do fim do movimento. A greve completa mais de 80 dias. Em relação às aulas, a Secretaria Estadual da Educação trabalha com dois cronogramas para retomar o calendário. O objetivo é recuperar as atividades em escolas que ficaram completamente fechadas e nasquelas que operaram parcialmente, fazendo com que o calendário escolar se estenda até fevereiro.